Fala aí galera, beleza com vocês? Seja bem-vindo ao canal LC Vlogs Pescaria Aqui quem fala é o LC Faz um tempinho aí que a gente não posta um vídeo de pesca, né? Falando sobre as nossas pescarias aí, depois que eu passei o canal pra vlogs Então hoje eu quero mostrar pra vocês aí o tipo de nó que eu uso nas minhas pescarias O líder, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui o jeito que eu faço É o SF, porém de uma maneira um pouquinho diferente E nunca deu problema, pelo menos pra mim Nunca o nó se desfez na hora da pescaria Se bem que a gente não pega um peixe grande, né? Mas até agora deu bom aí o nó Então eu vou deixar aqui no meu canal também Um videozinho explicando aí como unir o multifilamento com o líder, o fluorocarbono, beleza galera? Então de você que tá chegando agora, deixa seu like aí, seu comentário e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Pra ajudar o nosso canal a crescer, beleza galera? Eu vou tentar mostrar o mais perto possível aqui da câmera, né? Pra ver se vocês conseguem olhar direitinho E se o vídeo ficar bom, vou colocar aí no canal depois E tamo junto, segue nós aí galera É o seguinte, galera, eu tô usando o multifilamento aqui 0.8, né? É a PE, né? Que eles falam O multifilamento 0.8 Que é o necessário pra você fazer uma pescaria de roubá-lo E vou usar um líder aqui, um choque líder Nylon de 16 libras, tá bom? Vou fazer um líder hoje aqui Vamos sair pra pescar hoje de madrugada Então vou aproveitar aqui e fazer um videozinho pra vocês, beleza galera? Então o negócio é o seguinte, galera Você vai pegar o multifilamento Assim, ó Faz um... Deixa um tamanho assim mais ou menos, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai enrolar no seu dedinho aqui embaixo Dá umas 3 voltas aí pra ficar um pouquinho firme aqui Tem vários tipos de fazer, né? Porém eu faço desse jeito que é pra não machucar o dedo Pra não prender muito sangue Eu vi um japonês fazendo, né? E gostei dessa maneira que ele fez Então vou passar pra vocês aqui, beleza? Então você enrola no seu dedinho E depois você vai pôr aqui Desse jeito aqui, né? O multifilamento, tá bom? Você enrolou no dedinho aqui A linha Porém tá um pouquinho apertado aqui ainda, né? Tomar cuidado aí pra não prender o sangue E deixar ele dessa forma aqui Que é pra você ir trançando o multifilamento No fluorocarbono, beleza galera? Tá aí você vai pegar aqui o fluorocarbono Essa ponta aqui Você pega a ponta do fluorocarbono, né? E você vem com o multifilamento aqui O que você vai fazer? Você vai passar aqui por dentro, aqui por baixo Dessa maneira Tá dando pra ver direitinho aí Né? Você vai passar aqui E o que você vai fazer, galera? Você vai trançar agora Você trança uma vez aqui E joga o nylon pra dentro Aí você trança de novo E joga o nylon pra dentro Trança de novo E joga pra dentro Trança e joga pra dentro Aí você fez quatro vezes Você vai dar uma compactada Com a sua boca aqui Você puxa o O nylon Né? O líder Você dá uma compactada aqui No multifilamento Beleza? Escapou aqui Deixa eu fazer de novo aqui Vou fazer um pouquinho rápido aqui Trançou quatro vezes Compacta a linha Tá? Depois você vai fazer quatro vezes de novo Cruzou Passa por dentro Cruzou Passa por dentro Cruza Passa por dentro Cruza Passa por dentro E dá uma compactada Beleza? De novo Cruza Joga pra dentro Cruza Joga Cruza Joga Cruza Joga pra dentro Aí você vem Compacta aqui Pra ele ir ficando bem Bem justinho Beleza? Cruzou pra dentro Cruzou pra dentro Cruzou pra dentro Faz o compacto Cruza Joga Cruza Joga Cruza Joga Cruza Joga Cruza Joga Compacta a linha Tá bom? Então já foi quatro Dezesseis Volta que eu dei aqui Eu fiz dezesseis Fazer mais aqui Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Beleza? Cruzou Joga pra dentro Já tô indo pra vinte e quatro Puxa Puxa o líder Aqui com o dente E vai compactando O multifunilamento Aqui Pra ele ficar bem fininho Ele não vai Enroscar Na hora de você Arremessar Tá? Por isso que eu gosto Desse nó Se ficar um pouco De vídeo Entender Vocês comentam aí Aí eu vou tentar Fazer um vídeo Melhor Tá? Eu dei aqui Trinta voltas Já Tá? Dei trinta voltas Ficou assim Ó Né? A ponta do líder Aqui O multifilamento Aqui pra baixo Agora você pode Soltar Você solta A linha aqui Dá uma arrumadinha Ó Ele já tá Desse jeito Aqui ó Tá dando pra ver aí Beleza Então agora O que você vai fazer Galera Tem uns japoneses O pessoal Também O Nelson Okamura O pessoal do Brasil Que eles falam O SF SF Noto Né? O que eles fazem? Eles puxam O líder Aqui comprido E ele vai dar Uma volta No líder Enrolar Nas duas Multifilamentas E puxar Só que ele Pra mim Ele fica Fica uma bolinha Né? Então Ele engarrancha Muito Nas argolas Da vara Atrapalhando O arremesso Eu não gosto Daquele jeito Aí eu vi O japonês Fazendo Dessa maneira Então Eu comecei A fazer assim Então Fechei aqui Galera O que eu vou fazer Agora? Agora é importante Você prestar atenção Essa é a ponta Do multifilamento Aqui A saída Aqui Já não tem Mais Não tem Mais linha Tá? Você vai pegar Ela aqui Ó Ó Aqui Ela já Acabou Aqui Né? Você vai fazer Aqui ó Você vai Dar um nó Aqui nela Aqui ó Você vai dar Um nó Nela Mesmo Tá? Aí o que você vai fazer? Aí ficou Essa bola Aqui ó Essa bola aqui Você vai jogar Por dentro Aqui ó Você joga O nylon Aqui dentro Da bola Aí você vai Dar um nó Cego aqui ó Eu vou puxar Pra boca Pra ele ficar Apertado Ó Se ele tá dando Pra você ver Direitinho ó Ele vai dar Um nó Aqui ó Entendeu? Aí você dá Uma apertada Aqui já Ó Você deu um nó Você deu um nó Cego No líder Aqui tá? Você deu um nó Com um multifilamento No líder Beleza? Então você vai fazer ó Vou tentar fazer Devagar aqui de novo Como eu fiz A volta pra cá Agora eu vou fazer Ao contrário Eu vou pegar ela daqui Mas é a mesma coisa Você vai dar um nó Cego Você vai fazer um nó No multifilamento Aqui ó Aqui acho que vai dar Pra você ver direitinho Aí tem a bola Aqui ó Essa bola Você vai jogar O líder por dentro Aí você vai dar um nó Ó O nó cego aqui Beleza? Ó Aqui já são Aqui já são Dois nó Que eu dei aqui no No nosso líder Aqui beleza? O nó cego mesmo Ó Como é que ele tá ficando Ó Não sei se a câmera Ela vai desfocar Porque eu tô chegando Muito perto Mas se tiver dando Pra você ver certinho Tá? Aí o que eu vou fazer Agora eu vou fazer de novo Outro nó cego Eu vou Vou passar por dentro Do Vou pegar o multifilamento Passar aqui Fazer o nó cego No multifilamento Jogo por dentro E essa bola Que fica aqui Eu passo o nylon Por dentro ó Tá vendo? Aí você vai puxar Aqui ó Pra fechar o nó Aqui ó Beleza? Vou puxar Com a boca Ah deu pra puxar Aqui com a mão Tá? Aí ó Sempre Compactando ela aí Pra ficar bem Bem firminho Né? Bem justinho E bem fininho Eu já dei Três nó cego Né? Vou passar o contrário Agora aqui Fazer o nó cego Aqui Do lado ao contrário Ó Vou jogar Dentro do buraco Aqui Pra nós Fechar ela aqui Beleza? Dei quatro nó cego Aqui galera O que que eu vou fazer Agora aqui Agora sobrou esse lido Aqui né A ponta Eu vou cortar ele Rente aqui Eu vou deixar um espacinho Porque eu gosto De queimar aqui Pra ficar uma bolinha Né? Cortei aqui Ficou desse tamanzinho Aí eu vou vir com isqueiro Aqui maçarico Né? Que a gente usa Devido ao vento Aí Então se você usa Um isqueiro maçarico Né? De acordo Se você estiver pescando Se estiver ventando Não vai atrapalhar Você fazer Aí eu vou queimar Esse restinho aqui Mas cuidado Pra você não queimar O multifilamento Beleza? Senão na hora Que você for puxar Ele vai arrebentar Já aconteceu comigo Já deu queimar O multifilamento Então Eu vou fazer Uma bolinha aqui Vou parar no limite Aqui Senão Aí ficou assim galera Ficou uma bolinha O que que eu vou fazer? Agora eu vou terminar De dar o nó cego aqui Eu vou fazer mais Só que Ele sobrou um espacinho Aqui ó Eu vou completar Esse espacinho aqui Com os nó Tá? E depois a gente vai Fazer os nó cegos Pelo lado de fora Aqui da linha Beleza? Ó Dei o nó Vou passar a bola aqui Na onde que sobrou Porque eu quero Completar esse Espaço que sobrou Aqui ainda Eu vou jogar Dentro do Vai ficar difícil Pra vocês verem Mas é Dessa maneira aí ó Ó Eu completei Né A cabecinha aqui Do nylon Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o nó Do lado de fora Do nylon Tá? Aqui ó O nylon tá aqui Agora eu vou começar a fazer O nó cego aqui Do lado de fora Uns quatro Só tá bom viu Não precisa fazer Eu não faço mais não Eu faço uns quatro nó Mas se você quer Por precaução Fazer mais Fique à vontade aí Ó Agora eu vou jogar Pro lado de fora Do nó E eu fiz um nó Pra cá Agora eu vou fazer um nó Ao contrário Sempre assim ó Agora eu já não passo mais Um nylon dentro Porque eu tô fechando Lá de fora agora ó Tá vendo? Não sei Tá dando pra você ver aí ó Vamos ver se vai ficar bom o vídeo Se não ficar bom Depois nós faz de novo Já fiz acho que três Quatro nó aqui já né Fazer mais Ninguém quer perder O peixe Por causa do líder né Pode abrir a garateia Pode arrebentar Mas Desfazer o nó não Né Senão Não vai ficar bravo Beleza galera Fiz cinco nó aqui ó Pra fora do Do líder ali ó Tinha sobrado O nó final Eu vou dar dois Ó Um Vou dar duas voltas aqui Tá Duas voltas E Finalizar aqui Tranquilo Finalizando nosso nó Aí eu vou cortar ele aqui Aqui eu também corto Ele meio comprido Né E venho e queimo O resto do multifilamento Cuidado pra não queimar tudo Né E é isso aí galera Eu queimei o multifilamento Rebentou a linha Ah não acredito Vé Aí Terminando de enrolar aqui Né De dar Os nó Eu editei o vídeo Aqui tá galera Porque Falei pra vocês Tomar cuidado Pra não queimar E eu acabei queimando Multifilamento E arrebentou a linha Aí eu fiz de novo Aqui Rapidinho Olha como é que ficou Fininho Né E bem Compacto Resistente Pelo menos Até hoje Nunca falhou Tá Vou dar mais Vou finalizar aqui Com Duas voltas Dois nós Cegos aqui Eu dou uma Jogo mais uma Por dentro E Finalizando aqui O nosso nó SF Tá Tem algumas pessoas Que puxa aqui Né Aqui tem o multifilamento Não tem Essa linha E a ponta Aqui dele Né Eles põem as duas juntas Aí pega aqui O líder Né E faz uma Uma volta E vai Vai jogando Vai passando por dentro Do multifilamento E dá o último nó Aqui Só que ele fica Uma bolinha Aí eu não gosto Desse nó não Que ele fica Engarranchando Nas argolinhas Vou cortar aqui Vamos ver se tá certo Pra não cortar O multifilamento Errado Aí eu Vou dar uma aqui Rapidinho Chega Não vou queimar muito não Pra não estragar O nosso nó De novo Aí galera Ficou Top das galáxias Nosso nó SF Beleza Se você gostou Do vídeo Deixa seu like Seu comentário Pra nós Compartilha Com o grupo De pesca Com os amigos Tá bom Ficou top Esse nozinho Ficou bem fininho E vamos pescar Daqui a pouco Eu vou sair Três horas da manhã Né Quatro e meia Já começa Nascer o sol Aí né Então A partir das quatro e meia Vou começar a filmar Um pouco lá E ver se nós Conseguimos tirar Um robalo grande Hoje aí Beleza galera Tamo junto Obrigado por ter assistido O vídeo até o final Deixa seu like Seu comentário Você que tá chegando Agora no canal Se inscreva no canal Pra ajudar o nosso canal A crescer Beleza LC Vlogs Piscaria Tamo junto E até a próxima Fui